A lei da vida é nascer, morrer, se pá, viver algum tempo Até que chegue o seu momento de nunca mais ver o sol Já era tudo acabado, seu lugar é o seu Lá será sua goma, vai ser rango de verme O que passou, passou, apenas lembranças se restam Todo dia é a mesma coisa nos cemitérios Gente de todos os lados para serem enterrados Abaixo de sete palmos Mãe chorando na frente do caixão Pedindo a Deus perdão, pois seu filho matou uma pá de fulano a sangue frio Mas estava lá, e claro sozinha a noite inteira Fazendo seu papel de mãe, será que vale a pena? Coração machucado dessa pobre que agora vai ter que se virar como pode Vai ter que se virar como pode Pra morrer basta estar vivo Essa é a lei da vida e já não há saída Pra morrer basta estar vivo Essa é a lei da vida e já não há saída Pra morrer basta estar vivo Essa é a lei da vida e já não há saída As coisas mais absurdas acontecem por aqui Viver, morrer, você vai ter que decidir Existem mil maneiras de evitar o mal A vida oferece opções Siga o plau, 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 plau Um tiro no coco, a vida pro poço A tempo seu corpo fedeu de desgosto É, mas nem sempre é assim A droga aqui também mata Drogado soa de combustão A pó de um magnata Que lucra Que dá rolê com a loira puta Mancada aqui na terra não tem perdão Jesus Cristo assiste lá do céu A nossa destruição O ser humano não pensa em melhorar Eu sei como está, sei que ninguém é santo Mas o inferno é quente Porque eu espanto Cemitérios não dão conta de tantos corpos Nascem mil, morre sem sepultura, ossos Pra morrer basta estar vivo Essa é a lei da vida e já não há saída Pra morrer basta estar vivo Essa é a lei da vida e já não há saída Pra morrer basta estar vivo Essa é a lei da vida e já não há saída Pra morrer basta estar vivo Essa é a lei da vida e já não há saída Se cair deslevante Se recuar recomece novamente Porque lá sobre as nuvens existe um por nós todos Deus salve, perdoe, abençoe a todas as pessoas Rertais de momentos tristes e as desavenças à toa Nos conceda a paz pra que não haja mais É só violência na terra, estamos cansados demais Tudo perdido por aqui, planeta terra violento Sem dó, sem rancor, estão matando o lamento O que aqui se faz? Aqui no certo irá pagar Não importa o que fez, o julgamento é de chocar Agora é o réu diante do tribunal A justiça divina é quem julgará seu mal Aprenda a aceitar as coisas como elas são Prepare seu caminho pra próxima reencarnação A morte impõe o medo desconhecido Despreza o corpo que por vermes é comido O caixão apodrece, o pó é soltado da cova Você já não é nada e você nunca foi nada Sua carne indefesa agora digna de se pá Quem mandou aprontar, essa é a lei da vida Não teve compaixão, deixou sua mãe abalada Sem falar nas famílias que foram lesadas Trouxe a guerra, a droga, a manca da vingança O erro, a culpa, desculpa o olho e a ganância CO, o sepultura, os fim de indivíduos Lei da vida correntada pra morrer, basta estar vivo Pra morrer, basta estar vivo Essa é a lei da vida e já não há saída Pra morrer, basta estar vivo Essa é a lei da vida e já não há saída Pra morrer, basta estar vivo Essa é a lei da vida e já não há saída Pra morrer, basta estar vivo Essa é a lei da vida e já não há saída A morte faz parte da vida e é nossa única certeza Por mais afetiva que seja a dor da saudade, ela é inevitável Não se entregues à revolta do mundo, pois não escapará do sofrimento A vida na terra é passageira, mano Seja pobre de dinheiro, mas não de atitude Siga a vida com dignidade, humildade, sem pilantragem Não tente heroísmo, pois pra morrer, basta estar vivo Essa é a fórmula para a sobrevivência Paz 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 Obrigado.